Um tribunal da Espanha confirmou a pena de nove anos de prisão para cada um dos cinco jovens do grupo La Manada, condenados em uma polêmica sentença por crime de abuso sexual, em um episódio envolvendo o estupro coletivo de uma jovem durante as festividades de San Fermín, na cidade de Pamplona, em 2016. Segundo a decisão judicial divulgada nesta quarta-feira, o Tribunal Superior de Justiça de Navarra afirma que as relações sexuais foram feitas pelos acusados sem o livre consentimento da vítima, mas que não caracterizariam o estupro. No entanto, dois dos cinco magistrados discordaram da resolução ao entenderem que houve sim violência sexual. A audiência regional de Navarra havia condenado os acusados em primeira instância em abril por abuso sexual e não por estupro, o que gerou forte rejeição e uma onda de protestos contra a sentença, especialmente do movimento feminista, além de uma grande mobilização em favor da vítima. A maioria dos juízes entendeu que os abusos ocorreram sem o consentimento da jovem, mas que não houve violência nem intimidação, condições para que a agressão seja considerada estupro. Todos os acusados estão em liberdade provisória após o pagamento de fiança, e seus advogados informaram que vão recorrer no Supremo para que se determine que as relações foram consentidas.